Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando fazer o passo a passo desse tapete que fica com resultado muito bonito, eu fiz também em outra cor, daqui a pouco eu mostro pra vocês, mas antes deixa eu passar as informações dessa peça. Ficou com 330 gramas e com um comprimento bom, no comprimento ficou medindo 73 centímetros e na largura ficou com 50 centímetros, eu fiz com o barbante azul turquesa da marca Bandeirantes e o cru número 6 e a agulha que eu usei foi a 3,5, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou na outra cor. E olha só gente, como fica lindo também, feito nessa cor mais clara, aqui eu usei o lilás e o cru e vou estar gravando o passo a passo pra vocês com essa cor, e se você está chegando agora no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve e ative o sininho com a opção todas, para receber todas as minhas aulas. Lembrando que eu sempre deixo a sugestão de valor pra vocês estar vendendo as peças de vocês na descrição do vídeo, então é isso, eu espero que vocês gostem e bora dar início a mais uma aula. Vou iniciar fazendo 67 correntinhas. Já conto essa como a primeira, se vocês quiserem fazer essa como a laçadinha inicial e depois as 67 correntinhas também dá certo. Então, ó, já tenho duas, três, quatro, cinco, vou completando até ficar com as 67 correntinhas. Finalizei as 67 correntinhas, agora vou contar voltando atrás, depois dessa laçadinha que tá na agulha, conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sétima correntinha seguro, laço e faço ponto alto na sétima correntinha de base. Ficando assim, vou fazendo um ponto alto em cada correntinha de base até ficar com três. Já tenho dois e na próxima, três. Formei o primeiro bloquinho de três pontos altos, faço duas correntinhas, vou pular duas correntinhas de base e na próxima faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada correntinha de base até formar um bloquinho de três pontos altos. Ficando assim, ó, assim eu vou seguindo duas correntinhas de separação, pulando duas correntinhas de base e na próxima um ponto alto. Na próxima um ponto alto. E na próxima um ponto alto. Vou fazendo assim até ficar com um total de doze bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas e pulando duas correntinhas de base. Finalizei ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze grupinhos de três pontos altos. Chegando aqui, ó, já fiz as duas correntinhas, pulo essas duas correntinhas que sobrou, pego nessa última correntinha e faço o ponto alto. Ficando assim, ó. Vamos fazer a segunda carreira, vou subir três correntinhas, virar o trabalho. Essas três correntinhas vale como um ponto alto, então se vocês quiserem fazer só duas correntinhas também pode. Vem aqui nesse espacinho e faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Formei o primeiro bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Venho no próximo espacinho e faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Faço duas correntinhas. Olha só, fiz três bloquinhos de três pontos altos. Agora, aqui, ó, nesse próximo, a gente já vai começar a fazer o desenho. Então, aqui eu faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Até completar esses três pontos altos. E desse lado, nesse espacinho, dois pontos altos. Fiquei aqui, ó, com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. No próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Vou fazer três bloquinhos de três pontos altos. Já fiz um, faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Fiz os três bloquinhos, ó. Um, dois, três. E agora, vou começar a fazer o desenho novamente. Duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E faço um ponto alto para cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Ficando com sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Aqui também tem que ficar com três bloquinhos de três pontos altos. Já fiz dois. Faço duas correntinhas. E vou fazer o último bloquinho, ó. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Aqui, ó. Nas correntinhas, ó. Conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, faço um ponto alto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou, ó. Ficou assim, ó. Um. Dois. Três bloquinhos de três pontos altos. Depois, sete pontos altos. Um. Dois. Três bloquinhos de três pontos altos. Sete pontos altos. E três bloquinhos de três pontos altos desse lado. Vamos fazer a carreira três. Agora, subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vou virar o trabalho. Essas cinco correntinhas, três vale como um ponto alto. E duas são de separação. Vem aqui, ó. Nesse espacinho e faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Agora, fica só com dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. E já vamos começar a fazer o desenho, ó. Aqui nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto que eu tenho de base. Até completar esses sete pontos altos. Finalizei os sete pontos altos. E aqui, ó. Dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Sempre antes do desenho, dois pontos altos. E no final, dois pontos altos. Fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Aqui também fica com dois bloquinhos de três pontos altos, ó. Um e dois. E agora, inicia o desenho. Faço duas correntinhas. Chegando aqui no desenho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até completar esses sete pontos altos. Vou terminar de completar e volto. Completei os pontos altos. Quando chegou aqui, ó. Coloquei dois pontos altos. Então, fiquei com onze pontos altos também. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. E aqui, ó. Também fica com dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Ficou assim, ó. Um, dois bloquinhos de três pontos altos. Depois, onze pontos altos. Dois bloquinhos de três pontos altos. Um, dois bloquinhos de três pontos altos. Vamos fazer a carreira, a carreira quatro. Aqui, eu vou subir três correntinhas. E nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Fiz, ó. Dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. E já cheguei aqui no desenho. Então, aqui, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Vou terminar de finalizar esses pontos altos e volto. Finalizei os pontos altos. Chegando aqui nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Fiquei com o total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui, ó. Chegou no desenho, faço dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Vou completar e já volto. Finalizei os pontos altos. Chegando aqui no espacinho, coloquei dois pontos altos. Ficando com o total de quinze pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E aqui, ó. Na terceira correntinha, faço ponto alto. Vamos fazer a carreira cinco. Agora, são cinco correntinhas que eu subo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Uma carreira eu subo cinco. Uma eu subo três. Uma eu subo cinco e a outra três. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Aqui, ó. Só fica só com um bloquinho de três pontos altos. Já chega aqui no desenho, ó. Faz dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até completar todos esses pontos altos. Finalizei os pontos altos. Chegando nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Fiquei com um total de dezenove pontos altos. Faço duas correntinhas. Aqui, ó. Já chega no desenho. Então, eu faço já dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto. Para cada ponto alto que eu tenho de base. Até completar todos esses pontos altos. Vou completar e volto. Finalizei os pontos altos. Chegando aqui, coloquei dois pontos altos. Ficando com dezenove pontos altos também. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. E nesse último ponto alto, vou fazer um ponto alto. Fiz o ponto alto. Então, ficou assim, ó. Apenas um bloquinho de três pontos altos. Dezenove pontos altos. Dezenove pontos altos. Duas correntinhas. Dezenove pontos altos. E esse bloquinho de três pontos altos. Já fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Vamos fazer a carreira seis. Agora, gente, eu vou começar a diminuir esse desenho. Então, vamos lá. Agora, são três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Viro o trabalho. Dentro desse espacinho, faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Fiquei com dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. E começo a diminuir o desenho, ó. De dois em dois, vou pulando, ó. Pulo um e dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. A gente foi aumentando o desenho de dois em dois. E agora, vai diminuindo também de dois em dois. E aqui, é só fazendo um ponto alto. Em cada ponto alto de base. E deixar os dois últimos sem fazer. Já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze pontos altos. Vai ficar com quinze pontos altos. Deixei esses dois últimos sem fazer. Faço duas correntinhas. Aqui, ó. No meio, nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Correntinhas. Pulo os dois primeiros pontos altos. No terceiro, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto. Em cada ponto alto de base. Até ficar com os quinze pontos altos. Então, vou completar os quinze pontos altos e volto. Finalizei. Já fiz as duas correntinhas. Deixo esses dois últimos sem fazer. Vem aqui, ó. Nesse espacinho. Faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. Dentro desse espacinho. Três. Perdão. Dois pontos altos. E na correntinha, faço um ponto alto. Formando um bloquinho de três pontos altos. Aqui nessa carreira, ficou assim, ó. Dois bloquinhos. De três pontos altos. Quinze pontos altos. Um bloquinho de três pontos altos. Quinze pontos altos. E depois, dois bloquinhos de três pontos altos. Vamos fazer a carreira sete. Subo cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco correntinhas. Viro. Nesse espacinho. Três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho. Três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Ficando com dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou pular esses dois primeiros pontos altos. No terceiro, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Já fiz três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze pontos altos. Deixando os dois últimos sem fazer. Então, ficou assim, ó. Com onze pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Ficando com dois bloquinhos de três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo os dois primeiros pontos altos. No terceiro, um ponto alto. E aqui, ó. Só fazer igual o primeiro desenho, ó. Só ir repetindo ponto alto para cada ponto alto de base. Até ficar com onze pontos altos. Vou completar os onze pontos altos e volto. Finalizei os onze pontos altos. Faço duas correntinhas. Uma e duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. E aqui, ó. Nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Ficou assim, ó. Dois bloquinhos de três pontos altos. Onze pontos altos. Dois bloquinhos de três pontos altos. Onze pontos altos e dois bloquinhos de três pontos altos. Vamos fazer a carreira oito. Subo três correntinhas. Uma. Duas. E três. Viro. Nesse espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Ficando com três bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto. Em cada ponto alto de base. Até ficar com sete pontos altos. Já tenho quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Deixando os dois primeiros e os dois últimos sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Aqui também fica com três bloquinhos de três pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntinhas. Pulo os dois primeiros pontos altos. No próximo, um ponto alto. Aqui eu vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com sete. Finalizei os sete pontos altos. Deixando os dois últimos sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Já fiz dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui dentro desse espacinho, dois pontos altos. E na correntinha, faço um ponto alto. Ficando com três bloquinhos de três pontos altos desse lado também. E vamos fazer a carreira nove. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Viro. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Já tenho dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Aqui, essa carreira é igual a primeira carreira. Só de bloquinhos de três pontos altos. Então, ó. Duas correntinhas. Pulo os dois primeiros pontos altos. No próximo, um ponto alto. Que vai ficar com três pontos altos, ó. Um. Dois. E três pontos altos. Deixo os dois últimos sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Nessa carreira vai ficar com doze bloquinhos de três pontos altos. Igual a primeira carreira. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Já fiz dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Um. No próximo, dois. E no próximo, três. Duas correntinhas. Já venho dentro desse espacinho. E faço os três pontos altos. Tô fazendo mais rápido aqui. Porque aqui é só repetição. Só bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. E vou terminar de completar aqui com vocês. Ó, duas correntinhas. Nesse último ponto alto, um ponto alto. Então, gente. Aqui, ó. Essa primeira parte. Já está prontinha, ó. Já formou o desenho, ó. Um. E dois desenhos. Já tá formadinho o desenho. E agora aqui. Apesar dessa parte ser só de uma cor. Eu vou ter que arrematar aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. E vou arrematar e prender desse outro lado. Vou começar a fazer desse outro lado. Porque as próximas carreiras, pra explicar pra vocês. Se eu começar daqui, vai ficar bem confuso pra vocês entenderem. E o acabamento aqui também não vai ficar legal, não. Então, eu vou cortar esse fio. Corto. Tiro a agulha. Dou uma puxadinha aqui. E vou prender desse outro lado, ó. Arrematei desse lado. E vou prender aqui, ó. Desse outro lado. Vou pular. Pra vocês não se perder, ó. Vou pular esses dois primeiros bloquinhos. De três pontos altos. E vou prender aqui dentro, ó. Ó. Pulei. Um. E dois bloquinhos. E vou prender nesse espacinho de duas correntinhas. Vou deixar o fio assim, ó. Nessa posição. Venho com a agulha aqui por dentro. Busco o fio. Faço uma correntinha. E nesse mesmo espaço, faço um ponto baixo. Dou uma puxadinha nesse fio. E faço mais duas correntinhas. Aqui já tá valendo como um ponto alto. E agora faço mais dois pontos altos. Contando com as correntinhas, já fica aqui, ó. Com três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. No próximo espacinho, faço três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. No próximo espacinho, três pontos altos. Eu vou seguindo assim, fazendo três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Até ficar com nove bloquinhos. Já tenho três. Vou colocando aqui, ó. Três pontos altos em cada espacinho até ficar com um total de nove. Finalizei. Vou contar com vocês, ó. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove bloquinhos de três pontos altos. Chegando desse lado, faço duas correntinhas. E vou fazer aqui, ó. Nesse próximo espacinho, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Tá ficando assim, ó. Tem que ficar com três bloquinhos de quatro pontos altos. Já fiz dois, faço duas correntinhas. Pulo esse bloquinho, venho aqui nesse espacinho e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Olha só. Fiz três bloquinhos de quatro pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Venho nesse espacinho, pulo um bloquinho, venho nesse espacinho e faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Aqui é só três mesmo. E desse lado, vou fazer mais três bloquinhos de quatro pontos altos, igual eu fiz desse outro lado. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, quatro pontos altos. Sempre pulo o bloquinho, venho no espacinho e faço quatro pontos altos. Já fiz dois, três e quatro pontos altos. Duas correntinhas. Pulo esse espacinho aqui, ó. Venho aqui e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, pulo esse bloquinho de três pontos altos, venho no próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Então, gente, tá ficando assim, ó. Se de vocês repuxar um pouquinho aqui, ó, é normal ficar assim, depois nas próximas carreiras vai ficando certinho. Ficou com um, dois, três bloquinhos de quatro pontos altos, esse aqui no meio com três pontos altos e um, dois, três com quatro pontos altos desse outro lado. Agora, desse lado, faço duas correntinhas e começo fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Nesse espacinho, três pontos altos. Igual eu estava fazendo lá do outro lado, três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Vou fazendo até ficar com o total de nove bloquinhos de três pontos altos desse lado e depois eu volto pra gente fazer essa parte que vai ser a parte oval. Finalizei os nove bloquinhos de três pontos altos. Chegando desse lado, já fiz as duas correntinhas. Aqui, ó, faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, quatro pontos altos. Um, dois, três. e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esse bloquinho, venho nesse espacinho e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esse espacinho no próximo. Agora, são três pontos altos apenas. Deixa eu só arrumar aqui que deu uma desfiadinha. Faço três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo esse bloquinho no próximo espacinho. Quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Um, dois, 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 três e quatro pontos altos. Um, dois, dois, três e quatro pontos altos. Finalizei essa parte. Chegando aqui no início, faço duas correntinhas. E vou fechar nessa primeira correntinha. Pego nessa primeira e fecho com ponto baixíssimo. Toda vez que eu for fechar uma carreira, vai ser sempre dessa forma. Sempre na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E aqui, gente, essa carreira que nós acabamos de fazer, eu vou considerar como a primeira carreira. Então, vamos fazer a segunda carreira. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar nesse espacinho aqui dentro, ó. Então, ó, nesse segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. E dentro desse espacinho, um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. E já faço dois pontos altos nesse mesmo espaço, ficando com três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. E assim, eu vou seguindo. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Eu vou fazendo aqui os três pontos altos. Quando chegar aqui, ó. Vou fazer até aqui, ó. Quando chegar aqui nesse primeiro grupinho de quatro pontos altos, eu volto. Finalizei. Eu fiz até aqui oito grupinhos de três pontos altos. Oito grupinhos de três pontos altos. Chegando aqui, ó. Antes desses quatro pontos altos, já fiz as duas correntinhas de separação. Aqui nesse espacinho, eu vou colocar dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E nos pontos altos, vou colocando um ponto alto em cada ponto alto de base. E deixar o último sem fazer. Ficando assim, ó. Fica com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, sempre antes de chegar nos quatro pontos altos, faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Aonde tem ponto alto, vou colocando um ponto alto em cada ponto alto de base. E deixo o último sem fazer. Ficando com cinco pontos altos também, ó. Faço duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E o último vai ficar sem fazer. Ó. Finalizei, ó. Ficou com três grupinhos de cinco pontos altos. E aqui, faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Dois. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Fiquei com dois grupinhos de três pontos altos. Agora, desse lado, ó. Eu vou inverter, ó. Ao invés de pular o último ponto alto, vou começar a pular o primeiro. Então, faço duas correntinhas de separação. Pulo o primeiro ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E agora, aqui, ó. Dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Ficando com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto alto. Nesse próximo, um ponto alto. E no espacinho, dois pontos altos. Ficando com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse espacinho, Dois pontos altos. Ficando com cinco. Então, ficou assim, ó. Ficou com um, dois, três grupinhos de cinco pontos altos desse lado. Dois grupinhos de três pontos altos. E cinco grupinhos. Desculpa, gente. E três grupinhos de cinco pontos altos desse outro lado também. E aqui, ó. Aqui onde é a parte reta, é só seguir fazendo duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Eu vou fazendo os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Até ficar com oito grupinhos de três pontos altos. Igual eu fiz do outro lado. Vou finalizar e volto pra gente fazer a parte oval. Finalizei os oito bloquinhos de três pontos altos. Chegando desse lado, faço duas correntinhas. E aqui, ó. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, mas eu vou fazer com vocês pra vocês não se perder. Faço duas, dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Deixar o último sem fazer. Ficando com cinco. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com cinco. E o último sem fazer. Duas correntinhas. Nesse espacinho. Três pontos altos. Dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com cinco. Ó, finalizei os três grupinhos desse lado. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Dois. Ficando assim. Faço duas correntinhas. E desse lado é só inverter. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficando com três. E dentro desse espacinho, dois pontos altos. Dois pontos altos. Ficando com cinco. Ficando com cinco. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto. Para cada ponto alto de base. No espacinho, dois pontos altos. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Finalizei, ó, desse lado. E chego aqui no início, faço as duas correntinhas. E já fecho na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo. E vamos fazer a terceira carreira. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar dentro desse espacinho. No segundo, um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. E nesse espacinho, um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E faço mais dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Ficando com três. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Aqui, gente, eu vou fazer o total de sete bloquinhos de três pontos altos. Reparem que a cada carreira vai diminuindo um bloquinho de três pontos altos. Nessa vai ficar com sete. Nas partes retas, nas duas partes retas. Nessa vai ficar com sete. Na próxima vai ficar com seis, cinco e assim por diante. Então, eu vou fazer sete e já volto pra gente fazer a parte oval. Finalizei os sete bloquinhos. Chegando no primeiro. Aqui, ó, no primeiro, cinco pontos altos. Já fiz duas correntinhas. E aqui, ó, sempre dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto. Em cada ponto alto de base. Deixando o último sem fazer. Agora ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Reparem que a cada carreira vai aumentando um ponto alto. Em cada grupinho, ó. Começamos com quatro, depois cinco, depois seis. Depois vai ficar com sete, oito e assim por diante. Vou fazer duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto. Em cada ponto alto de base. Deixo o último sem fazer. Ficando com seis pontos altos. Deixo o último sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho. Dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto. Em cada ponto alto de base. Até ficar com seis pontos altos. Deixei o último sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho. Três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho. Três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Aqui, gente, ó. Vai aumentando também os bloquinhos de três pontos altos, ó. Começamos com um, depois dois, depois três. Na próxima vai ficar com quatro, cinco, e assim por diante. Então, essa é uma referência pra vocês não se perder. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até completar esses quatro. Desse lado, ó. Dois pontos altos. Ficando com seis pontos altos. Dessa forma. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com seis pontos altos. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto. Em cada ponto alto de base. E nesse espacinho, dois pontos altos. Ó, finalizei essa parte, ó. Aqui é só fazendo duas correntinhas de separação. E colocando os três pontos altos. Em cada espacinho de duas correntinhas. Igual fizemos do outro lado. Então, olha só. Aqui eu vou fazendo os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Aí, quando chegar desse lado, ó. Nesses grupinhos de pontos altos. Vocês repetem a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Então, se você tiver alguma dúvida, é só olhar lá do outro lado. Porque é só repetição. Pra vocês poder fazer desse lado. Então, eu vou terminar de completar. Quando chegar aqui, ó. No início, eu volto. Finalizei a carreira três. Quando chegou no início, já fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E já caminhei com ponto baixíssimo até chegar aqui no espacinho de duas correntinhas. Vamos fazer a carreira quatro. Subo três correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Ficando com três. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Aqui é só seguindo dessa forma. Fazendo os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Vai ficar com um total de seis bloquinhos de três pontos altos. Vou finalizar até chegar pra gente fazer os grupinhos da parte oval. Finalizei os seis grupinhos. Já fiz as duas correntinhas. Chegando aqui, ó. Nesse espacinho. Faço dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Já tenho aqui quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Deixo o último sem fazer. Duas correntinhas. Nesse espacinho. Dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com sete pontos altos. E deixar o último sem fazer. Dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E deixar o último sem fazer. Fica com três grupinhos agora de sete pontos altos. Ó. Dessa forma. Agora aqui, ó. Vou fazer os bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho. Três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. E nesse próximo espacinho. Três pontos altos. Ficou com um, dois, três, quatro bloquinhos de três pontos altos. E desse lado, duas correntinhas. E aqui é só inverter. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho. Dois pontos altos. Ficando com sete pontos altos. Dessa forma. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto. Em cada ponto alto de base. Aqui, ó. Dois pontos altos. Ficando com sete. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço um ponto alto. Em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Finalizei, ó. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. E aqui, eu vou fazendo os três pontos altos em cada espacinho, igual fiz lá do outro lado. Chegando na outra parte oval, é só repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, desse lado. Então, gente, ó, tá ficando dessa forma. Agora, as próximas carreiras são só repetições. Então, eu acho que já deu pra vocês entender essa parte, como é feito. Então, eu vou adiantar e já volto pra mostrar pra vocês certinho como tem que ficar. Já adiantei o meu, eu fiz o total de sete carreiras. Vou contar com vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete carreiras. Essa última carreira terminou com dez pontos altos em cada um desses grupinhos. E aqui, ó, nessa parte terminou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de três pontos altos. E nas duas partes retas, ó, terminou com três. Um, dois, três e três do outro lado. Agora, gente, eu vou fazer a carreira de número oito. Já vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto que eu tenho de base. Nos espacinhos de duas correntinhas, aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Aonde tem ponto alto, vou colocando um ponto alto em cada ponto alto de base. Essa carreira vai ser só de pontos altos. Mas quando chegar nas partes ovais, eu vou fazer uma adaptação. Uma adaptação. Então, eu vou fazendo com vocês. Então, assim eu vou seguindo, ó. Aonde tem os espacinhos, dois pontos altos. Então, gente, é só ir fazendo ponto alto em cada ponto alto de base. Nos espacinhos, dois pontos altos. Aonde eu tenho aqui, ó, os pontos altos. Vai colocando ponto alto para cada ponto alto de base. Nos espacinhos, dois pontos altos. Vou seguindo até chegar aqui, ó. Quando chegar nesse espacinho antes do grupinho de três pontos altos, eu volto. Olha só. Fui fazendo os pontos altos até chegar aqui, ó. Nesse primeiro espacinho de duas correntinhas. Aqui eu coloco dois pontos altos. Um e dois pontos altos. E vou colocando um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho também, dois pontos altos. E um ponto alto em cada ponto alto de base. E agora eu vou fazer assim, ó. Uma adaptação para a próxima carreira dar certo, ó. A partir desse terceiro espacinho, ó. Um, dois. Esse é o espacinho três. A partir desse terceiro espacinho, eu vou fazer aqui três pontos altos. No próximo, três pontos altos. E no próximo, três pontos altos. Ou seja, em três espacinhos, eu vou fazer três pontos altos. Então, eu vou fazendo com vocês, pra vocês não se perder. Nesse espacinho, três pontos altos. Aonde tem ponto alto, vou colocando ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse próximo espacinho, três pontos altos. Faço ponto alto em cada ponto alto de base. Vou fazendo os pontos altos. Então, gente, eu já fiz três grupinhos, ó. Um, dois, três grupinhos com três pontos altos. Agora, eu vou começar a fazer nesses daqui, ó. Que sobrou um, dois, três. Faço normal, faço apenas dois pontos altos. Dois pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. E nesse último espacinho, dois pontos altos. E aqui, ó, só ir fazendo ponto alto em cada ponto alto de base. E seguindo normal. O aumento só foi nesses daqui, ó. Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês, ó. Ficou assim, ó. Olha só, nesse primeiro e nesse segundo espacinho, coloquei dois pontos altos. A partir do terceiro, coloquei três. No terceiro, no quarto e no quinto, coloquei três pontos altos. Depois, no sexto, no sétimo e no oitavo espacinho, dois pontos altos. Então, essa é a adaptação, tá? Que tem que fazer pra próxima carreira dar certinho a contagem. Então, eu vou seguindo agora, normal, fazendo ponto alto em cada ponto alto de base. E nos espacinhos, dois pontos altos. Quando chegar lá do outro lado, na parte oval, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado, tá bom? Sem mudar nada, faz os três aumentos lá do outro lado. Então, eu vou finalizar. Quando chegar no início, eu falo pra vocês o total de pontos altos que vamos ficar nessa carreira. Finalizei por toda a volta. Quando chegou aqui no início, já fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E nessa carreira, ficou com um total de duzentos e cinquenta pontos altos. Duzentos e cinquenta pontos altos. Aqui, gente, eu vou cortar esse fio e vou começar a fazer com outra cor. Então, eu tiro aqui, ó. Já volto com a outra cor. Vamos fazer a carreira nove. Essa carreira nove, eu vou fazer só de pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto que eu tenho de base. Ou seja, eu tenho que fazer duzentos e cinquenta pontos baixos. Então, se vocês não quiserem fazer essa carreira de pontos baixos, não é necessário. Aí, vocês podem já pular pra próxima carreira. É só adiantar o vídeo pra gente fazer a próxima carreira, tá bom? Então, é opcional essa parte aqui, tá? Então, ó. Eu vou vir aqui no mesmo lugar aonde eu arrematei. Vou passar o fio. Fazer uma correntinha. E nesse mesmo lugar onde eu fiz a correntinha, eu faço um ponto baixo. Então, ficou assim, ó. Eu fiquei com um ponto baixo em um ponto alto de base, que são aqui as correntinhas. Agora, eu vou fazendo um ponto baixo em cada ponto alto de base, ó. No segundo, um ponto baixo. Já vou levando esses dois pedacinhos de fio pra escondendo. E vou colocando um ponto baixo em cada ponto alto de base. Eu tô fazendo aqui essa carreira de pontos baixos, porque eu achei que assim ficou mais bonito. Mas, se vocês não quiser fazer essa carreirinha, aí vocês podem já pular pra próxima carreira, tá bom? Então, gente, é só isso, ó. Só ir fazendo um ponto baixo em cada ponto alto de base. E tem que ficar com 250 pontos baixos também. Quando chegar aqui no início, eu volto. Finalizei a carreira nove. Fiz os 250 pontos baixos. Deixa eu só falar pra vocês. Ó, se eu de vocês ficar assim, ó. Um pouquinho com essas ondinhas. Como se fosse em babadá. É normal ficar assim, tá? Depois, nas próximas carreiras, ele vai se ajeitando. Então, ó, quando chegou aqui no início, já fiz o último ponto baixo. Agora, vou pegar nesse primeiro ponto baixo e fechar com ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira dez. Vou subir três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. E vou fazer cinco pontos altos. Um ponto alto em cada ponto baixo de base. Aqui eu já tenho um. No próximo, dois. No próximo, três. No próximo, quatro. E no próximo, cinco pontos altos. Ficando assim. Faço três correntinhas. E vou pular dois pontos baixos. Um e dois. No próximo, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Vou pular dois pontos baixos. Laço aqui, ó. Pulo dois pontos baixos. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com cinco. Já tenho três. Quatro. E cinco. Tá ficando assim, ó. E assim eu vou seguindo nessa sequência. Faço três correntinhas. Pulo dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo dois pontos baixos. No próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto baixo de base. Até ficar com cinco. Olha só, a gente tá ficando assim, ó. Então, é só ir seguindo nessa sequência. A contagem vai dar tudo certinho. Chegando no início, eu volto. Tem que fazer assim na parte reta e na parte oval também, tá bom? Nessa sequência. Não vai mudar em nada. Vou finalizar e volto. Finalizei a carreira dez por toda a volta. Chegando aqui no início, ó. Já fiz os cinco pontos altos e as três correntinhas. Agora aqui eu pulo esses dois pontos baixos. Venho no próximo e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. E aqui, ó. Sobra dois pontos baixos. Dá certinho a contagem. Vou pegar aqui, ó. Na primeira das três correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Dessa forma. Vamos fazer a carreira onze. Vou subir três correntinhas. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base. Até completar esses pontos altos e ficar com cinco. Já tenho dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Aqui, ó. No meu ponto, cinco correntinhas dá certinho. Se o de vocês for necessário fazer mais correntinhas, vocês podem estar fazendo. Se ficar repuxando, vocês fazem mais correntinha. Na parte reta, eu vou fazer com cinco correntinhas. E nas partes ovais, vou fazer com seis correntinhas pra não repuxar. Então, ó. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Aqui é só ir repetindo os pontos altos. Já tenho dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vem aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. E vou fazendo um ponto alto. Em cada ponto alto de base. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, gente, ó. Tá ficando assim, ó. Eu vou finalizar o meu. Eu vou fazendo com cinco correntinhas de separação. Quando chegar na parte oval, eu vou fazer com seis. Mas aí, depois, quando eu chegar aqui no início, eu falo pra vocês como que eu fiz a distribuição certinho, tá bom? Então, finalizei essa carreira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês com detalhes como eu fiz. Então, ficou assim, ó. Nas duas partes retas, ficou com cinco grupinhos com cinco correntinhas de separação. E na parte oval, uma parte oval desse lado aqui, ó. Ficou com oito grupinhos com seis correntinhas de separação. E do outro lado, ficou com apenas sete grupinhos com seis correntinhas de separação. Vou mostrar pra vocês aqui com detalhes, ó. Então, ó. A gente começou aqui, né, ó. Aí, eu fiz um, dois, três grupinhos com cinco correntinhas. Depois, eu fiz oito com seis correntinhas. Vou contar com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Chegando aqui, comecei com cinco, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. E depois, comecei a fazer com seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, gente, aqui, ó. Quando chegou aqui no início, ó. Esses dois, eu fiz com cinco. Lembra que aqui eu só tinha feito só três. Depois, quando chegou aqui no início, essas duas, eu fiz com cinco pra poder completar. Porque só tinha três. Aí, eu fiz com cinco aqui e com cinco aqui. Pra ficar com o total de cinco espacinhos desse lado com cinco correntinhas. Então, resumindo, nas duas partes retas, cinco espacinhos com cinco correntinhas. E nenhuma parte oval lá do outro lado ficou com oito espacinhos com seis correntinhas. E desse lado aqui ficou com sete espacinhos com seis correntinhas. Então, vamos continuar o trabalho. Vamos fazer a carreira doze. Aqui, ó, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse segundo ponto alto. Faço uma correntinha e mais um ponto baixo nesse mesmo ponto alto que eu fiz a correntinha. Ficando com um ponto baixo no segundo ponto alto. No terceiro ponto alto, faço um ponto baixo. E no quarto, um ponto baixo. Então, gente, eu fiquei aqui com um total de três pontos baixos. Deixei o primeiro e o último sem fazer. Agora, eu laço, venho aqui nesse espacinho, aqui dentro, e faço nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nove pontos altos. Estou fazendo aqui, ó, com nove pontos altos. Se for necessário vocês colocar mais ou menos, vocês podem colocar. Pode ser a quantidade que vocês quiserem. Se repuxar, coloca mais. Se embabadar, coloca menos. Aí, ó, vocês pula o primeiro ponto alto. No segundo, faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Ficando com três pontos baixos. Deixando sempre o primeiro e o último sem fazer. Venho aqui dentro desse espacinho e faço nove pontos altos. Onde eu coloquei as cinco correntinhas nas partes retas, eu vou fazer com nove pontos altos. E onde eu coloquei as seis correntinhas nas partes ovais, eu vou fazer com dez pontos altos. Deixa eu só contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Ficando assim, ó. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. E assim, eu vou seguindo, ó. No próximo espacinho, nove pontos altos. Já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Pulo o primeiro ponto alto. No próximo, um ponto baixo. Faço um ponto baixo em cada ponto alto de base até ficar com três. Deixando sempre o primeiro e o último sem fazer. Então, gente, eu vou seguindo dessa forma. Vou fazendo assim na parte reta. Quando chegar na parte oval, vou fazer com dez pontos altos. Então, é isso. Nas duas partes ovais, dez pontos altos. E nas duas partes retas, nove pontos altos. Vou finalizar até chegar no início. Finalizei por toda a volta. Quando chegou aqui no início, aqui eu fiz nove pontos altos. Porque faz parte da parte reta. Agora, eu vou vir aqui, ó. Direto nesse primeiro ponto baixo. E fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio e vou mudar de cor. Corto o fio. Tiro a agulha. E já volto com a outra cor pra gente fazer a última carreira. Com o fio lilás, eu vou prender aqui, ó. Deixo os dois fios pra esse lado. E vou pegar nesse ponto alto, ó. Da carreira anterior, nesse terceiro ponto alto, bem aqui no meio. Passo a agulha dentro do ponto alto. Busco o fio lilás. E já faço, ó. Dá uma alongadinha e já faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vou dar uma laçadinha. Nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, só que eu vou pegar assim, ó. Pela frente desse ponto alto, passando a agulha aqui pela frente, ó. E faço um ponto alto. Dessa forma. Laço. No segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Mas eu vou passar a agulha aqui pela frente do ponto alto. E faço um ponto alto, ó. A partir do segundo ponto alto, começo fazendo os pontinhos picôs. Então, eu faço três correntinhas. E venho aqui, ó. Vou pegar bem aqui atrás desse ponto alto. Aqui no meio, aqui, ó. Entre os dois. E faço um ponto baixo. Laço. No terceiro ponto alto, passo a minha agulha pela frente do ponto alto. E faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Se vocês quiserem fazer esse pontinho picô pegando aqui, ó. Nessas duas alcinhas também, também pode. Mas assim, eu acho que fica mais fácil, ó. Pegando aqui, ó. Põe trás do ponto alto. E faço um ponto baixo. Laço. No próximo ponto alto, ó. Passo a agulha pela frente do ponto alto. E faço um ponto alto. Três correntinhas. Faço o pontinho picô pegando aqui atrás do ponto alto, ó. E fazendo o ponto baixo. Laço. No próximo ponto alto, passo a agulha pela frente do ponto alto. E faço ponto alto. Olha só como vai ficando, ó. Vai dando um efeito bem bonito, ó. E vamos continuando aqui, ó. Pra terminar esse daqui, ó. Três correntinhas. Uma. Duas. E três correntinhas. Por trás do ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço um ponto alto, pegando aqui, ó. Pela frente. E faço um ponto alto. Três correntinhas. Uma. Duas. E três correntinhas. Por trás desse ponto alto, faço um ponto baixo. Mais um ponto alto, ó. Pegando na frente desse ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Por trás do ponto alto. Por trás do ponto alto, faço um ponto baixo. E assim eu vou seguindo. No próximo ponto alto, pego aqui, ó. Na frente. E faço um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Agora, pego aqui por trás, ó. E faço um ponto baixo. E nesse último, pego na frente, dou ponto alto e faço um ponto alto. Então, gente, olha só como vai ficando, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vai ficando assim, ó. Dessa forma. Fica aqui, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos picôs. E ponto alto fica com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Porque aqui tá na parte reta. Quando chegar na parte que tem mais pontos altos na parte oval, aí vai ficar com mais pontos altos e mais e um pontinho picô a mais também. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Chegando aqui, ó. Vocês pegam nesse terceiro ponto alto e faz um ponto baixo. Agora, laço. Nesse primeiro ponto alto, eu pego com a minha agulha aqui, ó. Sempre aqui na frente, dou ponto alto e faço um ponto alto. Laço. Passo a agulha na frente, dou ponto alto e faço um ponto alto. Sempre assim, ó. A partir do segundo ponto alto, começa a fazer o pontinho picô, ó. Três correntinhas. Se o de vocês ficar embabadado com três correntinhas, aí vocês podem fazer com duas correntinhas esse pontinho picô. Volto aqui atrás, ó, do ponto alto e faz um ponto baixo. Laço. Passo a agulha na frente do ponto alto. Faço um ponto alto e faço um ponto alto. Três correntinhas. Aqui atrás, dou ponto alto, um ponto baixo. Laço. Passo a agulha na frente do ponto alto e faço um ponto alto. Três correntinhas. Passo a agulha na frente do ponto alto e faço o ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Três correntinhas. Aqui atrás do ponto alto, um ponto baixo. Laço. Passo a agulha na frente do ponto alto e faço um ponto alto. Faço as três correntinhas. Aqui atrás do ponto alto, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Laço. Passo a agulha na frente do ponto alto e faço um ponto alto. Três correntinhas. Uma, duas e três. Aqui atrás desse ponto alto, um ponto baixo. Laço. Laço. Na frente do ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas. E aqui atrás, ó, desse ponto alto, um ponto baixo. Laço. E aqui nesse último, faço apenas o ponto alto, ó. Igual a gente fez aqui no início, ó. Agora, é só vir aqui, ó. No terceiro ponto alto, pega no terceiro ponto alto e faz um ponto baixo. Então, gente, ó, vai ficando assim, ó. Depois é só vocês ir arrumando pra ficar tudo certinho. Vai ficando dessa forma. Assim, eu vou seguir por toda a volta até chegar no início pra fechar. Lembrando que na parte oval, fica com um pontinho picô a mais, tá bom? Então, vou finalizar até chegar no início pra fechar. Finalizei por toda a volta. Aqui no início, ó. É só vocês pegarem nesse primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha. Corta o fio. Tira a agulha. E aqui é só arrematar. Pra arrematar, vou virar do lado avesso. Aqui, ó, já tem esses pedacinho de fio. Vocês podem fazer assim, ó. Usar esses dois pedacinhos de fio, ó. Vou usar os dois lilás. Vou dar dois nozinhos. E depois, com esse aqui, ó. Vou pegar o cru. Vou dar dois nozinhos também. E aqui, gente, é só esconder esses pedacinhos de fio nos pontos altos. Vocês podem estar escondendo ou com essa agulha de crochê. Ó, é só escondendo assim, ó. Vai pegando, passando. O ponto alto, ó. Escondendo. Passa nos pontos altos. Pega o pedacinho de fio, ó. Passa aqui nos pontos altos. Ou então, se você tiver agulha de tapeceiro, é bem melhor, bem mais fácil pra tá escondendo, tá bom? Nos pontos altos. Então, é só esconder essas pontinhas de fio. E depois, cortar quando ficar menor o pedacinho de fio. E já está prontinho. Prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem as próximas aulas. Fiquem todos com Deus. Beijos. E até a próxima. Tchau, tchau.